Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E galera, no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui, né, no Rebaixados Elite Brasil E como vocês já viram aí, né, no título e na capa do vídeo Hoje eu vou tá mostrando pra vocês aí, né, rapaziada, uma nova casa, né Uma nova chácara, na verdade, que eu acabei descobrindo aqui no jogo, né Uma segunda casa com piscina, exatamente Eu descobri uma segunda casa com piscina Ela é até mais top que essa daqui, ó, rapaziada A casa com piscina que eu descobri é até mais top que essa daqui É tipo uma chácara, rapaziada É tipo uma chácara essa casa que eu descobri Tem uma garagem meio que fora da casa, né Aí tem uma piscinona, ela é toda branca, mano É muito top mesmo Tem como entrar dentro dela e hoje eu vou tá mostrando ela pra vocês Então já vai deixando muito seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação que eu tô postando 3 a 2 vídeos por dia Fechou, rapaziada? E aí se bora tá indo lá, eu vou tá mostrando todos os detalhes dela pra vocês E aí se bora tá indo lá nessa casa Pronto, rapaziada, deixei aqui, ó Deixei o chevette ali fora Ela é aqui perto do hospital, né O hospital do jogo Olha isso daí, rapaziada, mano Casona top, né, rapaziada? Ela é toda branca, né, mano Muito da hora mesmo Tem aquela churrasqueira ali no fundo, pá Tem essa piscina aí, né, mano Com esse deck aí, né Essas madeiras pretas em volta da piscina Mano, muito, muito top mesmo Comentem o que vocês acharam, mano Na minha opinião, mano Ficou muito, muito da hora mesmo E é isso aí, rapaziada E é o seguinte, é óbvio aí, né Que é uma montagem que eu acabei fazendo Essa casa aí que apareceu pra vocês É uma casa 3D, rapaziada Essa casa fica aí numa... Em uma chácara, né, mano Essa casa fica em uma chácara muito top mesmo E é o seguinte, rapaziada Eu tô trazendo esse vídeo aqui Mas pra comentar com vocês sobre uma chácara aqui no jogo Comentem o que vocês acham Se vocês acham que ficaria da hora uma chácara aí, né Na minha opinião, eu acho que ficaria muito top Porque eu já joguei alguns jogos de celular que tem chácara Exatamente Eu já joguei alguns jogos de celular que tem chácara E é muito da hora mesmo, né, mano É... E eu acho, rapaziada Que provavelmente em breve Deve vir uma chácara aí pro jogo Porque olha aqui, ó Aqui do outro lado do muro, ó É meio que uma grama, ó, rapaziada Ó, tá vendo? É umas gramas E eu acho que mais pra frente Essas gramas aí Vai virar cidades E em algum lugar vai ter uma chácara, tá ligado? Já pensou, rapaziada? A gente entrar na fazenda Com aquele escoqueirão da hora, mano Ó, sério, louco Muito top mesmo, né, rapaziada? Comentem o que vocês acharam Seu Wilson ia gostar, né, ó Seu Wilson gosta de comer a pança dele, ó Ó esse bug, rapaziada, ó Dá pra ver ali por dentro, seu Wilson, ó Ó, ó, ó Ó lá o buraco lá, ó Olha isso, rapaziada É, louco E aí, sim, rapaziada Comentem o que vocês acham Comentem também O que vocês querem que venha pro jogo Que o Seb pode estar assistindo esse vídeo O Seb e a equipe dele E eles podem estar colocando isso no jogo em breve, fechou? E aí, sim, rapaziada Mano, você que não tem rebaixados Elite Brasil É um jogo muito da hora Rapaziada, mano Esse jogo aqui Ele é um jogo tão da hora, tão da hora Que em breve vai sair uma atualização dele Vai vir carro novo Personagem novo Sistema de tráfego de veículos O sistema de tráfego de veículos Aparentemente tá quase pronto Mas é isso, rapaziada Vou finalizando esse vídeo Então por aqui Se você gostou Deixa muito seu like Comentem o que vocês acharam, né Rapaziada Dessa chácara Na minha opinião, mano Eu gostei demais E é isso, rapaziada Valeu Falou Fui